O segundo dia do ano foi de muito sol e praias cheias aqui em Lauro de Freitas. Muita gente aproveitou o período de férias escolares para curtir mais a praia com a família. Começando o ano com o pé direito, aproveitar esse verão maravilhoso aqui da nossa região. Primeiro dia de férias e trazendo as crianças aí para poder aproveitar esse mazão maravilhoso. Muito bom, estou muito feliz, rompemos o ano juntos, fizemos assim uma festinha bem do coração. E agora curtir uma praia para fechar com chave de ouro. Tomar água de coco, né? E o verão não é bom só para quem está curtindo, quem trabalha também está empolgado com a estação. E a expectativa para o verão é de muita venda, né? É muita venda, daqui até carnaval, até o fim de carnaval, é muita venda.